Olá família, Cacela aqui, e o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador, baixe o aplicativo no celular, mantenha atualizado Pra receber as notificações, e segue lá, live todos os dias na Stringcraft A 12 tá no segundo slot, hein, me lembre Ó o urso Ai meu Deus Ai Ai Nossa, véi Ai vem o urso, véi Ai socorro Caramba, velho, o urso quase me come, maluco Ai eu vim Vai embora Satanás, de cara a cara com o urso, vai embora Meu Deus do céu, maluco! Meu Deus, ele ficou ferido, mano! Vamos continuar nossa procura aqui? De equipamento. Meu Deus do céu, cara! De cara a cara com o urso, pessoal! Caramba, que sufoco, velho! Dois tiros na cara do bicho, o bicho não morreu, velho! Caramba, velho! Que sufoco, meu Deus! Ainda bem que ele foi embora, maluco! Caramba! Isso foi sufoco, mano! Isso foi sufoco! Tem! Enquanto você não entra! Tava aberto na hora que você chegou? Valeu, K9! Tava! Eu não sei se ele já fica aberto! E, Salone, eu acho que a gente tem que abrir, mano! Ele não cai aberto, não! É porque já chegou a gente aqui, fi! E abriu, né? Sim, volta aí, rápido! Bora, bora sair daqui! Bora pros bunkers, mano! Pra gente agora começar... Pera aí! Tô escutando você andando aí, já! Cara, eu acharia melhor até a gente ir num bunker do que no aeroporto, sabia? Aeroporto é... Caramba! Você não sabe o que foi que eu achei, Salone! O quê? Uma passagem subterrânea, mano! Secreta, doido! Olha eu aqui, olha eu aqui! É você aqui, vem cá! Sobe aqui, velho! Olha isso, velho! Para do meu lado aqui! Ah, é! O louco, mano! Vamos entrar aí pra nós ver! Caramba! Bora entrar, entra! Hein? Caramba, Salone! Eu nunca vi isso, velho! Na minha vida, mano! Vambora, vambora! Talvez na... Bota a arma na frente! Bota a arma na frente! Arma na frente! Arma na mão! Nossa, volta! Volta, volta! Que foi? Que foi? Tá querendo me trollar, velho! Bora, velho! Caramba, que é isso, velho! Debaixo do chão, mano! Nossa, fazer uma base aqui também é bom, hein! Caramba, mano! Olha aqui, a gente achou, mano! Eu vi uma luz ali! Eu vi uma luz ali, ó! Uma luz aonde? Sério, mesmo! Aqui na frente, passou uma lanterna! Olha lá, ó! Olha lá, tem gente ali, ó! Aonde, mano? Aqui na caverna da frente! Se liga, mano! Se liga! Caramba, velho! Achei a pente de SVD! Mano, eu tô achando que essa parede aqui dá pra quebrar ela, quer ver? Caramba, e essas rochas aqui, mano? Ô, louco, velho! Descobrimos mais um negócio massa, galera! Galera, compartilha esse vídeo, galera! Deixa o like aí, se inscreve no canal! Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado ao vivo na Steamcraft Live todos os dias! Então, mesmo quem me assiste no computador, baixe o app no celular, porque o celular fica ligado direto, né? Aí, quando eu abro o live, mesmo eu divulgando nas minhas redes sociais, você já recebe notificação pelo celular, tá? Vamos compartilhar a live aí, se inscreve no canal, galera! Live todos os dias na Steamcraft! Achei scrap metal, mano! Caramba, mano! Olha aí o tamanho dessa mina! Olha uma porta aqui, Salmo! Pena que não dá pra fazer nada na porta, hein? Caramba, olha o tamanho dessa mina, velho! Achei uma mina secreta, mano! Vamos embora, vamos embora! Deve ser pouca gente que conhece daqui, viu? Sim, sim, pô! Caramba, velho! Olha isso, doido! Bora seguir aqui! Depois a gente volta pro outro lado também! Caramba, já tá registrado aqui nesse vídeo, hein, galera! É grande demais, mano! Achamos a mina perdida, mano! Aqui no scan! É muito grande, mano! Olha isso, mano! Carvão, velho! Carvão, louco! Mano, isso é muito grande, mano! Uhul! Vamos subir a escada aí pra ver o que vai dar! Come essa carne toda aí, pra ter vitamina! Come ela toda! Caramba, mano! Caramba, mano! Vem, tem que ser pra cá, hein! Bora, 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 bora! Vem, 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 vem! É, passou aqui? Passamos! Acho que foi daqui que você veio! Então é aí na lateral, aí tem um escadão, velho! Vamos ver onde é essa escada, mano! É aqui, ó! É aí! Vixi! Pera aí, senhor! Pera aí! Olha pra cima aqui! Olha pra cima! Caramba! Olha isso, velho! Caralho, onde que vai dar isso daqui, velho? Olha a altura, velho! Ô, louco! Depois a gente sobe pra conferir o que tem lá em cima e a gente desce de novo! Olha aí a altura, mano! Vamos subir, vamos subir! Vai! Se prepara, mano! Pra fazer o saque rápido da arma, hein! Pode ter zumbi aí, hein, velho! Caramba, a altura disso, maluco! Não, se cair já era! Se escorregar aí, ele tá fodido! Calma! Se dá vontade de mijar e cagar, cê morre também! Vixi, é mesmo, mano! Se dá vontade de cagar ou mijar... Vixi, e pra parar aqui, pra cima não subir? Brega um pouco, brega um pouco! Sim, brega um pouco! Caramba, já pensou que a gente visse cinco caras chegando lá embaixo? Cê sobe rápido, vixi! Pelo amor de Deus, não aperta shift e espaço não, fio! Cê não se repula! Meu Deus! Caçadores de lenda no scan! Caramba, onde é que vai dar isso, mano? Exclusivo, mano! Até então, eu nunca vi ninguém mostrar, mano! Mano, dá até vontade de ver o que é que tem nessa blusão, mas eu quero evitar, fio! Caramba, louco! Vai dar no céu, velho! Eu tô até com medo de vir pra esse... Oi, Stallone, tem aqui no meio, mano! E agora, como é que a gente faz pra soltar, velho? Pra vir pelo... Ah, tem no meio, em mim, amanhã, mano! Como é que a gente faz pra soltar pra vir nesse meio, velho? Aperta o espaço! Nossa, eu tô com medo de morrer, velho! Não, 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 não! É melhor não, velho! Não aperta não, velho! É furado isso aí, é pegadinha! Será? Não aperta não, velho! Caramba! Não aperta nada! Mano, é mais... Caramba, mas sobe mais aí, velho! É morte de Santana, mano! Caramba, 5 minutos subindo isso aqui, velho! 5 minutos subindo! Olha, louco, filho! Olha, tem mais pra cá, Stallone! Ô, louco, velho! É escadão, velho! Não aperta pra pular, não, velho! Pelo amor de Deus, filho! Olha, tem mais mesmo, velho! Não aperta não, velho! Vamos ver onde vai dar isso daqui! Vamos ver onde é que vai dar, velho! Caramba, Boco! Opa, estamos chegando na superfície! É o perigoso agora! Está chegando? Estamos chegando! Caramba, galera! Caçadores de leite! Tem um negócio azul aí, velho! Tem um negócio azul aí! É o céu, é o céu, é o céu! Ai, Jesus! Conseguiu sair? Caramba, onde a gente saiu, velho! Naquele acampamento perto do... Caramba, mano! Que louco essa mina, velho! É porque eu estou com medo, mano! Da gente pular pra verificar outro lugar lá embaixo, mano! Ô, louco, velho! Vamos descer! Vamos descer agora pra verificar o resto das coisas lá embaixo, mano! Bora! Ô, louco, filho! Ô, gente! Mas como que você... Não dá pra você não cair! Como que você pegou aqui, velho? Vamos descer, vamos descer, vamos descer! Então, galera! Esse vídeo vai ficando por aqui! Valeu! Tamo junto! Se inscreve no canal! É nóis, pessoal! Tá registrado aí, hein! Achamos a mina perdida aqui no scan! Tamo junto! Até mais! Respeta a história, rapaz! Que é o macaco louco!